Na morada de Neymar, Bruna Biancardi compartilha momentos em Paris ao lado do craque e ganha coraçãozinho dele. Bruna Biancardi fez um compilado da temporada que passou em Paris. Bruna Biancardi fez um compilado da temporada que passou em Paris. Na morada de Neymar, ela compartilhou momentos ao lado do amado e também de amigos na França, nesta segunda-feira. Há alguns momentos dos dois pombinhos, reuniões com amigos, foto de casal e até brincadeiras entre eles, como um registro em que a influenciadora segura Neymar no colo. Dias especiais com pessoas incríveis. Muito obrigada aos envolvidos. Resumiu ela, em seu perfil, que ganhou um comentário carinhoso do craque. Um coração e um rostinho apaixonado. Nas imagens Bruna aparece ainda com amigos, fazendo passeios pela capital francesa, além de mostrar algumas das iguarias que experimentou por lá. O namoro dos dois ficou mais do que sério. O namoro dos dois ficou mais do que sério. Juntos, desde agosto do ano passado, os dois já usam a aliança de compromisso na mão esquerda, a mesma que se é usada em noivado. E aí e aí e aí E aí E aí E aí